Música Eu sou Amanda Yargas, mestre em Sociologia e o título da minha pesquisa é No rolo e no rolê a nostalgia entrelaçada e o experimental na fotografia analógica da lomografia Foi uma amiga minha que largou essa câmera aqui na minha mão e falou que ela tinha comprado assim no impulso e queria saber como mexer porque ela não fazia a mínima ideia Eu demorei um tempo também pra ver como que era, na época não me interessei tanto, sinceramente mas depois quando comecei a mexer me apaixonei principalmente porque quando eu estudei jornalismo eu aprendi a fotografar de forma analógica Música A gente tem a empresa que chama Lomography que o movimento ele surgiu com as pessoas que foram as fundadoras dessa empresa e aí eles começaram a importar essas câmeras na verdade eles contrabandeavam essas câmeras e começaram a criar esse movimento do fotografar como uma coisa não tão pensada mas mais experienciada uma coisa que você vive mesmo como uma parte do teu cotidiano que não é um momento mas que é parte daquilo que você da tua vivência de como você se relaciona com as pessoas com o mundo com as suas atividades Música Ela trabalha com uma dimensão de tentar desnaturalizar ou tentar entender e compreender o que que significa uma determinada prática social que foi se desenvolvendo aparentemente algo que estava desaparecendo ele retoma com um novo significado com uma dinâmica social imensa mobilizando um mercado que estava meio que a fotografia analógica está acabando vai ter a digital e tal então esse movimento da Lomografia ele tem uma importância muito grande em relação a um processo de produção difusão das imagens e da fotografia com essa base analógica Música Meu nome é Fabiane Muzardo sou doutora em História aqui pela UFPR o título da minha tese é Pelo Direito à Beleza As lutas políticas e a mexicanidade nas fotografias de Tina Modotti em 1920 e 1930 Música Música A Tina chega no México no final de 1922 e poucos meses depois ela já é convidada por uma por uma mulher por uma antropóloga historiadora M coisas tradutora escritora e a Anitta Brenner para fazer parte de um projeto naquele contexto e eu entendi esse convite e essa viagem delas junto com o Eduardo Weston que era um outro fotógrafo que também compôs o projeto pelo interior do México como um negócio muito maluco para aquele contexto pensar em três pessoas duas mulheres uma mexicana uma italiana que é a Tina que estava no México e o Weston que é dos Estados Unidos andando por cerca de quatro meses pelo interior do México no ano de 1923 então pensar na logística mesmo no peso dos equipamentos na condição dos lugares por onde eles passaram nas diversas comunidades que eles encontraram daí veio essa ideia do encontro de que é isso que ela viu e que ela viveu e ela conviveu naquele pouco tempo depois de chegar no México e que afetou ela tanto nessa visão que é a minha interpretação do trabalho e a partir dali então eu articulei nesse sentido vou partir de Ídolos por ser esse contato inicial pode-se falar assim da Tina com o México esse conhecer comunidades conhecer essa cultura o encantamento que ela tem com o México que fica evidente nas cartas ela escrevia muitas cartas e mandava para várias pessoas durante todo o período que ela viveu no México principalmente então eu parti de Ídolos e a partir dali eu fui para outros periódicos que publicaram as fotografias dela então sempre articulando que ela teve as fotos publicadas em diversos meios então ela pensou em produzir fotos para diversos meios para diferentes públicos e foi esse o eixo que eu fui articulando então o trabalho da Fabiane ele tem um grau de ineditismo nas pesquisas sobre a Tina Modotti por não ter um caráter biográfico por não focar assim vamos dizer fases das fotografias que era muito recorrente em trabalhos anteriores mas em ver como é que ela participou desse momento cultural muito rico e efervescente no México por meio das suas fotografias publicadas em diferentes periódicos daí pensar não em fase de jeito nenhum que é a primeira ideia do trabalho é parar de separar essas duas instâncias em arte e política isso eu busquei o texto inteiro falar que inclusive ela no único texto que ela publicou na vida ela ressaltou isso que ela via a fotografia enquanto um instrumento de luta política então trabalhando nessa instância mesmo da arte enquanto uma potência de luta de transformação social então eles me perguntaram já desde a seleção se havia possibilidade de eu ir para lá por ser uma proposta de doutorado por já ter trabalhado isso no mestrado também foi uma coisa que me questionaram tipo o que você vai trazer de novo afinal de contas partes do pressuposto que vai ter uma ideia uma fonte nova uma abordagem nova alguma coisa nova e então desde sempre eu soube dessa necessidade de ir para lá por isso que daí eu acabei indo para o México durante o terceiro ano do doutorado para ver essas fontes e ter acesso a elas fotografar eu tenho absurdamente muita foto muita coisa em casa guardada coisas algumas inclusive que nem foram utilizadas por serem algumas dos lugares das revistas dos periódicos que saíram fotografias dela mas de acordo com aquilo que eu pensei para essa tese acabaram ficando de fora as outras partes da revista então tem muitas outras possibilidades de abordagem desse material que não atina porque eu acredito que a homografia quando você olha para ela como uma filosofia de mundo de vida de fotografar ela extrapola os limites das câmeras da homografia e ela vai para outras câmeras analógicas e não necessariamente nem câmeras e não necessariamente nem analógicas mas enfim a minha pergunta era sobre o que movia as pessoas a fotografarem de forma analógica e esses aspectos que eu descobri eles eram relevantes muito relevantes às vezes até definidores então eu não poderia simplesmente ignorá-los ou não pesquisá-los eu precisei trazê-los para dentro da pesquisa eu descobri que na verdade a homografia era um de quatro elementos que compunham esse fotografar analógico dentro da filosofia da homografia que seria a diversão a experimentação e a afetividade seriam os outros três a nostalgia estava muito mais presente nas imagens nessa estética da imagem que a gente tem até hoje esses aplicativos o Instagram nasceu muito disso dessa tendência de você colocar um filtro na imagem que ela pareça vintage mas que na verdade ela não é e isso a homografia tem um pouco também eu me chamo Noêmia Paula Fontanella de Moura Cordeiro acabei de concluir o mestrado em História no Departamento de História da UFPR o título a narrativa fotográfica dos álbuns de fotografia de família na Curitiba da primeira metade do século XX eu pesquiso três álbuns de fotografia de família que pertencem ao acervo aqui do Museu Paranaense então toda a pesquisa ela foi desenvolvida aqui nessa sala na biblioteca porque os álbuns se encontram na reserva técnica eles ainda não foram expostos o que eu estabeleci como objetivo principal geral é observar que tipo de visualidade essas famílias curitibanas procuraram deixar registradas nos seus álbuns de fotografia esses três álbuns eles chegaram ao museu através de uma doação da dona Lucy Berta Hattbach ela doou entre 2014 e 2015 mais de mil itens aqui para o Museu Paranaense dentre fotografias álbuns documentos objetos de indumentária e ela doou álbuns que pertenceram a sua família Hattbach e as famílias Miller e Eisenfelder então eu tenho aqui contado através das fotografias um pouco da história da Curitiba desse período principalmente a história de famílias bem estabelecidas ou abastadas então esse é o único registro que nós temos aqui no Museu Paranaense de famílias desse período então a importância da pesquisa também gira em torno dessa fonte ser inédita a pesquisa da Fabiana Muzardo sobre as fotografias da Tina Modotti no México nos anos 20 do século 20 ela se insere a gente pode dizer dentro de uma área da pesquisa histórica que seria história cultural porque ela não está fazendo uma história da fotografia ou uma história da Tina Modotti não é uma biografia ela está pensando a produção fotográfica da Tina Modotti inserida no ambiente cultural político social da cidade do México do México como país também porque ela não atua só na cidade do México ela tinha feito alguns trabalhos como atriz nos Estados Unidos mas basicamente ela trabalhava de costureira mas aí no México ela aprende a fotografar gosta muito de fotografar e de repente ela conhece a Anitta Brenner a Anitta Brenner convida para um projeto ela gosta muito disso aí de repente ela está fotografando mural e daí ela conhece pessoas ligadas ao partido comunista tem afiliação ao partido então essa ideia de não se poder traçar mesmo mesmo ah e a Tina virou fotógrafa aqui você tem um gostar um se encantar com o México você tem uma militância política você tem um se afetar pelas pessoas com quem ela convivia e isso é muito evidente na fotografia dela como um todo em algumas em específico uma mulher segurando a bandeira ela ter fotografado ter produzido essa imagem pouquíssimo tempo antes de ser deportada é absurdamente simbólico então daí essa ideia de não separar também a pessoa da fotografia de fato são muitas facetas porque você tem um livro de antropologia revistas de arte um periódico comunista criação de escola agrícola então fotografia de mural que ela fez muito e um estúdio que ela também tinha afinal de contas ela também precisava ter uma estabilidade uma coisa mais segura economicamente falando porque ela de uma família humilde desde sempre então sempre mantendo esse estúdio e junto com esses projetos todos o desafio foi pensar de que forma eu promoveria a leitura dessas 473 imagens então eu elaborei um quadro a partir do quadro montado pela professora Zita Poçamay do Rio Grande do Sul em que eu analiso vários itens em cada uma das fotografias para ao final estabelecer e chegar nos oito temas prevalentes que são os que eu encontrei eu encontrei muitas fotografias que falam da questão do patrimônio de bens móveis e imóveis eu encontrei muitos registros de viagens então todos esses temas apareceram justamente dessa metodologia que eu desenvolvi para fazer a leitura dos álbuns foto a foto numa segunda etapa com o auxílio aqui do museu nós conseguimos trazer a dona Lucie aqui para o museu e a gente fez tentou fazer essa leitura com ela eu acho que foi um álbum que marcou muito a família porque naquela época não faziam tantas fotografias então era uma coisa que a gente gostava muito de olhar ela também não tem mais essa memória tão presente isso fica bem claro e isso é muito interessante porque nos leva a observar e a refletir a respeito dessa fonte que é a fotografia ela nos diz muito mais do que está ali no quadro delimitada na foto mas ao mesmo tempo muito se perde principalmente quando se trata de uma fonte que vem de um acervo privado eu doei há uns poucos anos esses álbuns já meus pais tinham falecido e meu filho eu só tenho um filho ele é casado mas não quer ter filhos então para que que vai guardar isso dentro de casa a Noemi ela propõe uma reflexão a partir de uma perspectiva específica historiográfica de uma condição analógica da fotografia o que é mais bacana além de ser produzido no âmbito de uma universidade pública que vai gerar um produto de retorno e reflexão para a sociedade nesse momento é o diálogo que ela estabelece com outra instituição pública que nesse caso é o Museu Paranaense o Museu da Fotografia é o primeiro museu da América Latina de fotografia aqui no Solado do Paraná nós temos um centro de documentação onde tem livros de fotografia tem catálogos referente a fotografia arte nós temos na Casa da Memória registros da fotografia documental cidade antiga Curitiba Antiga essas fotos assim que também é muito importante para a pesquisa dos historiadores da cidade o museu aqui a gente cuida mais a gente tenta um olhar mais artístico não tanto o registro nós temos um espaço que é a Casa Romário Martins que é destinada a isso o Memorial também recebe muita exposição de fotografia documental histórica então o museu é mais destinado a isso a esse caminho a esse viés artístico que usa a fotografia como suporte a pesquisa tem que acontecer de algum jeito você tem que buscar a informação em algum lugar e a gente está aqui para ajudar no que der então na medida em que os álbuns agora estão disponibilizados inclusive no acervo online do museu a gente pode extrair daí os tipos de vestimenta do período veículos reconstruir e repensar a Curitiba que a gente não tem mais porque os registros dos casarões estão aqui eles não existem mais o trabalho com fotografia ou uso da fotografia como fonte ainda é um campo aberto e fecundo para pesquisas quem sabe a partir daí conseguir trazer para o campo da fotografia da história da fotografia também um maior número de pesquisadores eu acho que essa linha que eu fiz o doutorado é muito legal nesse campo inclusive porque trabalha-se com arte com memória e com narrativa então é isso que costuma hoje ser questionado para ser muito sutil questionado nada valorizado e tudo mais eu acho que é principalmente esse foco na arte e na importância dela e no direito a ela principalmente pensando no jeito que a gente está no Brasil agora e nossos vizinhos latinos principalmente quando se fala em corte de custo ou qualquer coisa por parte de políticas públicas principalmente a arte é um dos primeiros campos afetados visto como um supérfluo visto como regalia não necessário e nada disso eu sugeri a lumografia como uma reconexão da fotografia com o elemento humano é porque ela traz esses quatro elementos então a nostalgia que seria a nossa história a nossa relação com o tempo a experimentação que é fala sobre a criatividade sobre a curiosidade a afetividade que é a conexão com o outro e a diversão que é o desfrute do mundo de tudo que é tátil das experiências humanas e avançar num conhecimento sobre uma determinada realidade que a princípio as pessoas olham como uma modinha uma coisa assim e ela mostrou o vigor e a dinâmica social cultural econômica dessa prática porque existe aí uma sociabilidade e uma forma de conexão entre as pessoas que é leve e é muito bacana e é um aspecto da vida das pessoas então por um lado eu acho que a gente tem que também dentro da academia buscar a leveza também da vida da vida Legenda Adriana Zanotto